e aí 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 pra você que não me conhece meu nome é lucas lera a bruna está a 2 km de mim tá morrendo de vergonha todo mundo me olhando galera negócio é o seguinte finalmente nós vamos pra disney disney é agora agora que a gente vai conhecer esse lugar maravilhoso falar bem eu e a bruna vai realizando um sonho agora né mas tá igualzinho se não é pra namorar se não é nem namora mas antes pra você que é novo aqui no canal já se inscreve aí embaixo que tem vídeo todo dia amor de deus escreve agora vai bora pro vídeo já começamos aqui no estacionamento aí você deixa o carro e pega essa fila aqui ó tem que pegar essa filona pra pegar um trenzinho desse é com um trem desse que a gente chega lá na verdade não né você tem que pegar um trem e depois pegar um barco será que é perto negócio não já tem uma ladinha aqui você assistiu a ladinha onde que ele anda cada vez a gente foi dormir umas duas horas da manhã rodou sete da manhã mas vale a pena parece que não dormiu não sério é o magic kingdom porque a disney tem vários partes mas é nesse magic kingdom que tem aquela explosão de fogos na frente do castelo eu não sei se a gente vai ver a história de fogos hoje não me atrapalha não mas se não der pra ver a história de fogos hoje a gente vai ver próximo dia que a gente vier já amanhã depois da manhã que a gente vai vir mais de uma vez não dá pra ver tudo em um dia só é muito grande aqui olha o mickey aí já achou horrível não gosto não desculpa aí gente pra quem não sabe o mickey foi o primeiro personagem da disney ser criado na época não tinha nem cor era preto e branco já viu o desenho do mickey quando era preto e branco não lembro loser tem uma mulher na nossa frente aqui já tá com um sapatinho igual o meu aquele que rasga o calcanhar e dá pra ver que tá machucando o pé dela já daqui a pouco ela tira e fica descalço já tá rasgando a pele já tô cansado tô louco a gente acabou de passar um detector de metal o meu relógio é tão falso que nem apitou eu não tirei do braço e passou direto esse é falso o que que é isso aqui será hein pessoas que trabalham na disney tem um monte de nome aqui ó ai meu deus pra quem não sabe eu coloquei o nome do meu cachorro de slink por causa do cachorro do toy story cachorro mola vixi toma tá parecendo aquelas não sei vai pegar um barco agora olha isso olha o tamanho do barco misericórdia come on please primeira vez que eu entro num barco desse tamanho que isso cara já tô vendo o castelo ali ó em um reino tão tão distante ali tem que ter uma foto gente eu tô muito empolgado gente eu tô muito empolgado tá andando moleque doido que eu peguei eba 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 ai é muita coisa nova de uma vez só porque a gente nunca andou de barco nunca foi na disney a bruna nunca ficou com voz de travesti a gente tá pegando um barco porque o magic kingdom é o único parque da disney que fica numa ilha porque que eu sei disso porque a gente tá com dois guias porque senão eu não ia saber esses dois aqui atrás são nossos guias hoje porque o pai que é muito grande mas a gente tem só um dia a gente precisa de alguém pra mostrar pra gente os pontos que senão a gente vai perder muito tempo andando e não vai conseguir ver tudo então toda a frase inteligente que eu soltar nesse vídeo pode ter certeza que foram eles que falaram pra mim autoestima é algo que você pode desenvolver olhe jacaré o regino que eu falei pra vocês que tinha que pegar um trem e um barco na verdade você pega ou o trem ou o barco não pega os dois quando o barco para você pega uma ponte que é essa que ele cuida atravessar pra dar sequência no caminho até chegar lá no parque ninguém liga mostra os brinquedos meu bem eu não queria te contar mas eu contratei a cinderela a verdadeira só pra dar uma foto com você e vai ter um jantar também que ela vai te convidar hoje só vai ter que comprar uma roupinha melhor né? que é a cinderela carai entramos estou querendo chorar estou emocionado olha que da hora ao ver os esquilos isso é um tipo de teco burro olha o Pluto aqui ah não acredito véi quer comprar um bagulho da hora droga estou fora fiz coerdi que fofinho mano é agora que o coração dispara olha é aqui que tem os fogos aqui que tem os fogos nossa véi galera aqui dentro tem vários ambientes temáticos esse lugar que a gente está agora é temático Velho Oeste vocês podem ver que é tudo de coração Velho Oeste cara estou me sentindo naquele filme de Faroeste que os cara se mata assim ó dá três passos vira e dá um tiro na cara do bem bacana né? e a gente já vai começar indo num brinquedo ali olha mano olha vamos chegar lá perto pera aí são quedas d'água é tem algumas quedas mas essa é a principal essa é a principal você entra numa espécie de boia eu acho uma boa gigante tem uma queda d'água olá graças a deus glória glória da primeira vez a gente tá indo em parque não tá pegando fila né? na universal a gente sempre pega olha que maravilha a gente não tá pegando fila velho tá todo mundo parado aí a gente tá indo tem um aviso ali ó dizendo que você vai ficar molhado nesse brinquedo só que eu só sei porque o guia falou que senão não sabia Nós não pega a fila, nós não pega a fila Deve ter uns 10 minutos, a gente tá andando sem parar e não acaba a fila Ai meu Deus, é agora? Ai, ferrou, óia Toma aquele banho que você tem 3 dias que não toma Puta Não é agora não Agora é a sorte, tá? Na hora que a gente vai passando por aqui, cair um barco, a água vem toda a gente em cima da gente Então cuidado com a câmera Vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar Eita porra Ih, vai cair um... Ih, vai cair um na gente, tá muito devagar esse barco Vai molhar Ih, fodeu, vai molhar agora Fodeu! Ei! Vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar Jesus Christ Mó cavernão da hora É Só um pouquinho, de leve Já tem roupa secando ali já É Ah, tá, tá agradável o passeio agora Por assim, lá É Eita porra, agora? Tem uma queda maior, eu achei que era essa, já era uma queda grande já, olha que daora véi, ah véi, mas tô achando que eu tô aqui não véi, é impressionante, é muito, muita infância véi, só o lobo pegou o urso, o urso tá amarrado, não é só a queda, é um passeio de barco né, tem todo um cenário, você conhece muita coisa aqui dentro que eu tô passeando, queda no escuro agora? Vai ter uma queda no escuro agora ali ó, ai ferrou, ai eu não tô vendo nada, pô tá É a maior aflição aí, cê é louco, agora é a queda principal, é lá ó, meu deus, meu deus, é tipo uma montanha russa de água, Jesus, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus, ó Eu não tomei banho pra vir, então já foi agora, olha que daora, final do percurso, tá tipo tendo uma festa aqui, claro que pra economizar, a gente tá com essa garrafinha aqui que a gente comprou e não vai jogar fora até o último segundo que a gente ficar aqui dentro, tem bebedor aqui dentro, até uma dica pra quem vai vir pra Disney, não fica comprando água, compra uma vez, eu fico enchendo a garrafinha, pra você for rico, aí cê compra, cobra uma coisa triste, a empolgação daquele ali no telefone, viu? Isso meu bem, economizar, não tem problema, economizar não tá bom, bebeu água, tá com sede? Galera, então esse foi o vídeo de hoje, tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda lá da Disney, isso aí foi só pra dar um gostinho, muita coisa, muito da hora, cês vão ficar em choque, mas não dá pra mostrar tudo num vídeo só, é impossível, mas vocês vão ver nos próximos vídeos da Disney, e eu espero que vocês tenham gostado, clica no gostei embaixo, por favor, que ajuda demais, e mais uma vez, pra quem é novo no canal, se inscreve aí pra receber os próximos vídeos, demorou? É nóis, até o próximo vídeo!